Começa agora, Inédita Pamonha, por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Está no ar o seu Inédita Pamonha. Hoje é quinta-feira. Eu sou Clóvis de Barros e estamos sob o patrocínio de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Os estoicos estão na moda. No Vale do Silício, grupos e mais grupos se debruçam sobre a sua filosofia. Os estoicos são lidos e degustados pelos arautos do mundo do capital que preconizam essa resistência, força, empenho a tudo que possa representar obstáculo, obstáculo na busca das metas, dos resultados, dos propósitos e tudo aquilo que as corporações pretendem alcançar. Os estoicos recomendam que deixemos de reclamações, queixas, lamúrias, deixemos de mimimi, que aguentemos, que resistamos ante um mundo que se coloca sem muito darmos bola para aquilo que circunstancialmente nos aborrece, nos apequena, nos entristece, nos devasta, nos angustia. De tal maneira que uma filosofia assim cai como uma luva, cai como uma luva para todos aqueles que precisam que o trabalho seja realizado, que contam com a realização de uma certa tarefa para que possam com isso alcançar o que pretendem. Desse modo, a patroa que comanda o trabalho de uma empregada doméstica, espera que o trabalho seja realizado, espera que aquela empregada possa organizar a casa e isso estando ela com ou sem dor de cabeça, com ou sem depressão, com ou sem reumatismos, com ou sem... Isso, enfim, deve ser vencido, deve ser superado em nome de que o trabalho possa ser realizado a contento. Quando há falta, quando há negligência, quando há pouca eficiência, imediatamente levanta-se a hipótese de desleixo, desdém, vagabundagem, preguiça, ociosidade. Da mesma maneira, quando o número de empregados é maior, o que se espera é que haja empenho, dedicação, independentemente das eventuais dificuldades. Por isso, uma filosofia como a dos estoicos, que, claro, recomenda, antes de mais nada, uma conduta estoica, isto é, resistente às agressões do mundo, resistente aos percalços do mundo, uma atitude resiliente, uma atitude que retoma a potência de agir inicial ante uma queda com a maior rapidez possível. Tudo isso só poderia mesmo cair nas graças de quem precisa do trabalho do outro para poder alcançar seus objetivos. Só poderia cair nas graças para quem instrumentaliza o outro e o seu fazer em troca de algum salário, mas em busca do próprio lucro. Ora, isso de diminuir a lamúria, a queixa e aumentar a resignação pode ser problematizado. Afinal de contas, muito do que existe na sociedade não é mesmo adequado. Muito do que acontece nas relações entre as pessoas é injusto. Naturalmente que as coisas na sociedade acontecem em proveito de quem ocupa postos de dominação, de poder, e conseguem fazer acontecer em função dos seus interesses. Por isso, se as relações sociais poderiam ser diferentes do que é, são o que são, porque é do interesse de alguém que seja assim. Ora, não há nada melhor para quem tem as coisas organizadas a seu favor que não encontre queixosos a cada passo. Por isso, cai como uma luva também aos poderosos e aos dominantes, uma filosofia que recomenda engolir o choro e continuar o trabalho. Esse tipo de filosofia desmobiliza profundas transformações, inviabiliza processos revolucionários. Afinal de contas, se nem queixar é autorizado, o que dirá organizar-se para subverter. Sabemos muito bem que, numa sociedade como a nossa, muita coisa poderia ser diferente do que é. E desse modo, se tivéssemos uma escola pública, por exemplo, mais adequada, com professores remunerados adequadamente e preparados para o seu ofício, em edifícios adequados para o ensino, com material tecnológico adequado para dar conta do mundo de hoje, isto é, se tudo fosse diferente do que é, seria muito melhor. O que é interessante observar é que, se de um lado, os poderosos conservam seus filhos nas escolas privadas e, com isso, criam uma espécie de gueto cultural e intelectual, um gueto de capacitação intelectiva restrito a poucos, não cabe a menor dúvida que, se a mão de obra fosse mais qualificada de um modo geral, com certeza as próprias empresas teriam muito a ganhar com essa renovada capacitação. Portanto, seria melhor para todos se a educação fosse melhor para todos. Ora, para isso seria preciso mudar e, para mudar, seria necessário que alguém se queixasse, que alguém levantasse a mão, que alguém se mobilizasse, que alguém insistisse na necessidade de uma profunda transformação. E, por mais que muita gente concorde, entre a simples concordância e a mobilização para transformar, vai uma distância que nunca em nosso país aconteceu. De tal modo que não se queixar parece ser mesmo o caminho mais seguido. Aquele que não se queixa deixa o filho na escola, mesmo sabendo que lá ele aprenderá pouco. Aquele que não se queixa vê o seu filho não se alfabetizar e terá que se resignar a isso. Aquele que não se queixa vê atrasos no ensino da matemática e terá que suportá-lo. Aquele que não se queixa sabe que o filho, embora frequentando a escola, não aprende o que deveria aprender, não aprende o que poderia aprender, não enxerga progressos, sabe que ali poderia ser melhor do que é, mas não será. E, portanto, já que é proibido se queixar, deixemos assim. Os professores mal remunerados, os espaços de trabalho indevidos e, em alguns casos, indecentes, os desníveis de formação abissais, oceânicos e, numa sociedade aonde ninguém se queixa, tudo tende a continuar como está, fazendo a alegria de quem dela se beneficia. Portanto, existe nessa história do não queixume uma profunda raiz ideológica conservadora. Conservadora no sentido de conservação do status quo. Um status quo que sugere que, para se dar bem na vida, basta trabalhar muito. Que sugere que os dois ou três, em meio a milhões, que conseguiram reverter por conta de esforço, com certeza, mas do acaso das ocorrências, reverteram sua situação inicial e alcançaram condição de prosperidade, são suficientes para legitimar um estágio inicial de profunda desigualdade, aonde a pobreza é irremediavelmente associada à vagabundagem. Ora, meus amigos, seria interessante, então, irmos até Marco Aurélio e observarmos como tudo tem consequências. É importante lembrar que, para os estoicos, essa resignação toda não é em nome do enriquecimento de alguns, mas é em nome do cosmos. Eu tenho que suportar porque tenho um papel cósmico, porque estou integrado no todo, porque estou integrado no universo. Não se trata de uma resignação em nome da prosperidade de alguns, mas uma resignação em nome da ordem universal. O que você concordará é muito diferente, como se não bastasse, meus queridos amigos. Para que toda essa resignação seja possível, veja o que recomenda Marco Aurélio. Eu abro aspas. No que toca a tua sede por livros, apressa-te em repudiá-la, para que não venhas a morrer em murmúrios e resmungos, mas sim de uma maneira propícia e autêntica, agradecendo de coração aos deuses. Eu vou reler porque, no que diz respeito ao desapreço aos livros, a nossa sociedade já caminha bem. Somos estoicos de carteirinha, já eliminamos os livros, já eliminamos as livrarias, as editoras já estão indo embora, temos os mais baixos índices de leitura do mundo, portanto, nesse quesito, somos Marco Aurélianos, somos estoicos de carteirinha. Eu repito, abro aspas, no que toca a tua sede por livros, apressa-te em repudiá-la, repudiar a sede por livros, para que não venhas a morrer em murmúrias e resmungos, porque, claro, os livros permitirão uma reflexão crítica sobre a realidade e uma ânsia transformadora daquilo que parece injusto. Para que isso não aconteça, melhor não ler. Só assim morrerá de maneira propícia e autêntica, agradecendo de coração aos deuses. Mas Marco Aurélio não para por aí. Observe só o que ele sugere, esse mesmo, esse mesmo Marco Aurélio do estoicismo. Eu abro aspas, caráter negativo, caráter feminino, caráter selvagem, poeril, bestial, covarde, desleal, charlatanesco, de pequeno mercador, tirânico. Caso você não tenha atentado, eu vou abrir aspas e reler novamente a maneira como ele descreve um tipo de gente de valor negativo, pernicioso, a evitar, numa espécie de moral estoica, ou se preferirem de uma ética estoica. Caráter negativo, caráter feminino, caráter selvagem, caráter poeril, caráter bestial, caráter covarde, caráter desleal, caráter charlatanesco, caráter de pequeno mercador, caráter tirânico. Pois é, curiosamente, o tal do pequeno mercador, o tal do comerciante, o tal do pequeno empreendedor, foi associado aqui ao caráter feminino. Tudo isso pelo imperador, pelo imperador que provavelmente nunca teve que comercializar nada, vender nada, ganhar a vida com o suor do seu trabalho. Parece bastante curioso que justo esse filósofo sirva de Bíblia para o empreendedorismo da moda. Vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes. E agora, a pergunta do Felipe. Olá, professor Clóvis, tudo bem? Eu sou o Felipe Tirillo, falando diretamente da Finlândia. Um grande fã, aluno de cursos e ouvinte assíduo do professor. Professor, fazendo uma reflexão breve que o programa permite, observamos historicamente que o mercado econômico segue filosofia pragmática consequencialista, quase que em sua totalidade. Mas parece que aos poucos, ou até dependendo da região, devido à cultura, como eu observo na Finlândia, algumas empresas adotam mais e mais um pragmatismo utilitarista. Parece que se encaixa bem, justificado pela mudança de como o consumidor percebe não só o campo econômico, mas os seus jogadores, empresas que apresentam questões de sustentabilidade, políticas inclusivas, verdes, etc. O professor acredita que o próximo passo seria a evolução para uma filosofia intencionalista no mercado? Conseguiria talvez o capital ser acumulado num cenário utópico como este? O que Kant diria? Um grande abraço. Filipe Pitirillo, peço perdão se pronunciou tudo errado, mas aqui há uma dupla dificuldade. A primeira dificuldade é que os nomes próprios, eles às vezes têm pronúncia surpreendente. A segunda dificuldade é que eu enxergo uma letra, depois pulo outra, enxergo outra e aí é uma... Peço desculpa, mas Filipe é Filipe. Filipe, muito obrigado pela tua pergunta, de fato, de fato o mercado ele é mesmo em grande medida consequencialista, ainda que aqui e acolá haja, digamos, iniciativas de atribuir valor pela conduta mesmo, né? Então, quando, por exemplo, você sugere um comportamento de honestidade, isso não é consequencialista, a menos que seja explicitado que a honestidade é necessária para que depois se ganhe mais dinheiro, etc. Mas é perfeitamente possível encontrar fragmentos de uma ética de princípios, digamos assim, né? Bom, mas concordo com você. Muitas vezes esses fragmentos são apenas cosméticos. Aí você diz que tudo indica, tudo indica que a coisa caminha para um pragmatismo utilitarista, né? Que você observou em alguns países, como na Finlândia, etc. E eu entendi que você quis dizer com isso que importa muito a felicidade do maior número e não só o lucro da empresa, né? Porque o utilitarismo se caracteriza por esse cálculo, digamos assim, que é o cálculo da soma total de felicidade incrementada, né? E que, portanto, haverá uma tendência que as empresas, digamos, possam ir um pouco além da busca simples do próprio lucro e do próprio crescimento em nome de uma felicidade mais geral. E que isso poderia estar na origem de uma internacionalização capaz de inclusão e aí políticas todos os tipos, ambientalistas, etc., que possam entrar nessa conta, né? E eu entendi que nesse teu utilitarismo aí você incluiu animais, plantas, etc. Bom, então eu te diria que a tua análise é muito boa, né? Quer dizer, agora eu te digo, toda essa história, ela triunfará sem somente ser o player, né? Não perder dinheiro, né? O dono do capital vai achar legalzinho plantar árvore lá, proteger o mico leão dourado, tudo bem. Ou até mesmo as gerações futuras. Põe aí o que você quiser, tudo bem. Assim, desde que você me traga o quinhão de lucro que eu tô esperando ou mais, certo? Então, vamos também ser ali se colocar o pé no chão. Mas eu acredito, e eu acho que é aí que você quer chegar, que havendo uma consciência melhor por parte do consumidor, passa a ser uma condição para o lucro respeito a tudo isso. E aí, oxalá você tenha razão. Beleza? Valeu, meu amigo. Um abraço. Você fica bem. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Sempre podemos ir atrás. Sempre podemos abrir as páginas. E mesmo que o filósofo recomende não perder tempo com livros, vale a pena ler pelo menos o que ele escreveu de fato, para saber a que deuses devemos nos curvar. Beijo grande. Valeu. Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais.